Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse tema de bonequinha. E para começar, pessoal, iremos utilizar aqui o branco, caramelo, marrom, areia e o rústico para fazer o cabelinho aqui da nossa boneca, pessoal. Lembrando, guia de cores na descrição do vídeo. E vou utilizar aqui, pessoal, o pincel de número 8. Venho aqui, olha, com a cor areia. Vou centralizar aqui nesses fios. Para esta etapa, pessoal, vocês podem fazer por partes ou, se optarem, podem fazer por um espaço maior. Por exemplo, aqui, como o risco já está bem separadinho, vai ficar bem mais fácil. Lembrando que vocês têm que fazer seguindo o movimento que está aqui. Por exemplo, como está aqui, vamos puxar daqui para cá, daqui para cá. E aqui, pessoal, vamos fazer esse direcionamento aqui para próximo do laço. E aqui, pessoal, vamos fazer isso. Então, essa parte é bem tranquila. Vamos só fazer esse preenchimento aqui. E aqui, pessoal, vamos fazer esse preenchimento aqui. Aqui também, pessoal. Passei um pouquinho aqui, não tem problema. E já vou aproveitar e passar nessas daqui também, pessoal. Vamos lavar o pincel, pessoal. E ainda, com o pincel de número 8, vamos utilizar agora o caramelo, pessoal. Coloco um pouquinho aqui na pontinha do pincel e venho aqui, olha, trabalhando desta forma, olha. Com o caramelo, eu venho preenchendo mesmo, tá? Com os demais, nós vamos fazer essas nervurinhas aqui para detalhar mais. Então, com o caramelo, vai trazer essa tonalidade um pouquinho mais alaranjada aqui para o cabelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, olha, eu puxo um pouquinho, pessoal. Para cá também, olha, não precisa ficar necessariamente tão certinho, mas desde que nós façamos assim, para não ficar manchadinho entre os nossos detalhes aqui. Então, venho aqui, olha, puxando. E olha, eu venho puxando. Não precisa ter pressa, pessoal. Vamos fazendo aqui juntos. Já venho puxando aqui, trazendo esta tonalidade com o laranja, com o caramelo. Já ia falar laranja, com o caramelo, pessoal. E eu sempre venho puxando, pessoal, também de acordo com o movimento do cabelinho aqui da nossa bonequinha, olha. Por exemplo, venho este movimento. Daqui, venho desta pontinha aqui, olha. Aqui também, pessoal. Aqui também, pessoal. Vamos fazer assim, porque vamos deixar os fios. os fios mais soltinhos aqui desse lado, pessoal. E venho aqui seguindo o movimento. também aqui dessa parte do cabelinho, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Se vocês quiserem, podem utilizar um pincel que façam os traços aqui mais finos, pessoal. Esses eu deixei desse tamanho. Esses eu deixei desse tamanho, que é um tamanho bem tranquilo de se fazer também e que também não vai dificultar a hora que vocês forem reproduzir também. Venho reforçando um pouquinho mais aqui com esse caramelo. Feito isso, pessoal. Feito isso, pessoal, vou utilizar aqui o marrom. Um pouquinho. Um pouquinho de tinta na pontinha do pincel e vamos ver aqui novamente, puxando, olha. Cuidado para não cobrir totalmente esse caramelo, apesar que ele vai ficar de fundo apenas como um detalhe, tá bom? Aí, venho passando, não precisa ter pressa, olha. Vamos puxando um pouquinho mais à medida que vamos avançando, olha. E seguindo o movimento, pessoal. Pego um pouquinho, volto aqui e venho passando, olha. Sempre seguindo o movimento do cabelo, tá bom, pessoal? Então, vamos voltar aqui, olha. Geralmente é mais rápido, tá, pessoal? Mas como é uma aula, então nós vamos fazer mais devagar para que dê tudo certo, para que vocês possam acompanhar e sanar o máximo de dúvidas possíveis, olha. 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 Olha, olha. Então, essa é uma aula bem detalhadinha, pessoal. Vamos passando aqui, seguindo o movimento. Vamos passando aqui. Vamos passando aqui. Tá bom? Vamos passando aqui. Lavei o pincel só para tirar um pouquinho do excesso. Venho aqui, pessoal, só suavizando mesmo para que fique mais leve. Agora, pessoal, caso você tenha dificuldade de utilizar o rústico agora, porque vai já ter duas cores sobrepostas. Lavei o pincel, venho aqui, olha. Passa um pouquinho. Aí, caso você tenha dificuldade nesse momento, pessoal, não tem problema. Espera secar e depois você volta aqui com o rústico, tá bom? Só cuidado com a quantidade para não cobrir completamente, olha. Então, vamos ver aqui, olha. Pouquinha quantidade, pessoal. Passo aqui, não tem problema voltar várias vezes aqui, olha, no potinho de tinta. Passo só um pouquinho. Passo só um pouquinho, volto novamente. A medida que vocês forem fazendo, vai ficando mais rápido e vocês vão adquirindo mais prática também. Mas vamos fazendo aqui sem pressa para que vocês possam compreender melhor. E venho seguindo aqui, olha, o movimento, pessoal, do cabelinho. Vamos lá. E depois vamos precisar voltar só para dar um pequeno retoque. Mas já vou adiantar aqui, olha. É bom. Passa a mesa. Bem, vamos lá. Obrigado. 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 Com um pouquinho também do caramelo. Obrigado. E agora, pessoal, irei utilizar um pouquinho do branco. Tiro o excesso aqui em um paninho. E venho aqui, olha, detalhando um pouquinho mais, olha. Olha a diferença que já dá aqui. Para o outro lado, pessoal, deixei aqui um pouquinho mais forte. Porque eu esperei secar e voltei novamente. Nós vamos fazer nesse também. Obrigado. 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 Agora, pessoal, para fazer a sobrancelha, vou utilizar aqui o pincel número 8 também, caramelo, tiro o excesso aqui. E agora, pessoal, para fazer a sobrancelha, vou utilizar aqui o pincel número 8. E agora, pessoal, para fazer a sobrancelha. E agora, eu venho com o pincelzinho zero. E venho passando aqui, olha, pessoal, fio a fio, olha, bem fininho. E agora, pessoal, para fazer a sobrancelha. Aproveitar um pouquinho do marrom. E agora, pessoal, para fazer a sobrancelha. E agora, pessoal, para fazer a sobrancelha. Já vou aproveitar aqui, pessoal, que estou utilizando o marrom e já vou puxar alguns detalhezinhos aqui, olha. E agora, pessoal, para fazer a sobrancelha. 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 Obrigado. Só vou voltar aqui com o pincel, pessoal, só para suavizar um pouquinho mais. Já aproveito aqui que secou mais um pouquinho, né, pessoal, e já volto aqui nessa partezinha de cima e vou retocar novamente aqui só um pouquinho. Tchau. 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 o movimento, tá bom, pessoal? Aqui, olha. E agora, pessoal, vamos fazer o vestidinho e depois nós vamos fazer essa parte aqui juntos também. E agora, pessoal, para fazer o vestidinho vamos utilizar cinza chumbo, verde grama, verde oliva, verde pântano, verde musgo claro e o branco, tá bom, pessoal? Vou iniciar preenchendo toda esta partezinha aqui com o branco, pessoal, então é só o preenchimento nesta parte. Tchau. 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 E agora, pessoal, vamos preencher o restante. Feito isso, pessoal, iremos utilizar agora o cinza chumbo. Passo bem pouquinho, olha. E já puxo aqui e já venho aqui, olha. puxando aqui. Coloco um pouquinho aqui, olha, bem pouquinho. Já faço a separaçãozinha ali entre um ladinho e o outro. Puxo aqui na base e venho, olha, puxando. limpei o bolo. Puxo aqui no pincel, pessoal, tirei o excesso só para pegar aqui mais um pouquinho. Caiu limpo aqui no paninho só para tirar um pouquinho do excesso que como ele mistura com com o branco, place a casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou lavar o pincel só para tirar um pouquinho do excesso também. Vou lavar o pincel. Vou pincel. Vou pincel só suavizando aqui um pouquinho mais. E agora, pessoal, lavei aqui o pincel. Vamos utilizar o verde e o musgo claro. E também com o pincel de número 8, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos passando aqui bem certinho, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou vir agora com o verde grama, pessoal. Vamos lá. 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 movimentos circulares pessoal para misturar aqui também dessa forma nessa partezinha pessoal venho com bem pouca quantidade realmente só sujeirinha que está no pincel e venho passando aqui olha e aí e aí e aí Vou lavar aqui o pincel e utilizar o verde oliva. Que vai justamente trazer essa mistura entre os verdes, olha. Porém, eu não vou cobri-lo completamente, eu vou deixar também em algumas áreas com o verde grama. E também com o verde pântano. Tinta em apenas um lado do pincel, pessoal, passo aqui nas laterais. Movimentos circulares, pego um paninho, limpo aqui o pincel, pessoal. E venho aqui, olha, suavizando aqui essa misturinha também. Para fazer essa outra parte, pessoal, vamos seguir o mesmo passo a passo. Vamos utilizar aqui o verde musgo claro. Faço o preenchimento dele aqui. Já vou passar um pouquinho nesta parte do vestidinho também. O verde grama. Lembrando, pessoal, estou utilizando o pincel de número 8. Faço aqui o preenchimento, pessoal. Venho puxando aqui, olha. Com o verde oliva. Vou lavar o pincel. Pessoal, pessoal, e agora vou utilizar o verde pântano. E agora, vamos fazer o pincel de número 8. O controle da quantidade. Vou lavar o pincel agora, pessoal, e vamos utilizar novamente o branco tirando o excesso. Um pouquinho nessa partezinha também, lembrando, pessoal, que isso aqui vai clarear, então vai ficar igual aqui, ó. Vai ficar mais suave também. Vai ficar mais suave. Vai ficar mais suave. Vai ficar mais suave. Agora, pessoal, irei utilizar o preto e vamos fazer um leve contorno nessa partezinha da gola. Assim como nós fizemos também nesta parte, então eu posso vir aqui, olha, e fazer um leve contorno, pessoal. Não precisa ser completo nessa partezinha toda. Realmente é só para acompanhar aqui as características da nossa pintura. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O verde oliva. Vamos lá. 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 Um pouquinho e um pouquinho aqui nessa lateral. Vamos lá. 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 aqui de toda essa área tá bom Inclusive esse pedacinho aqui ó que também faz parte do vestidinho Oi e agora pessoal feito isso vamos utilizar aqui o cinza chumbo também eu venho puxando e suavizando à medida que vamos avançando olha desta forma e para esta parte também pessoal o risco está um pouquinho claro aqui mas lembrando vocês podem utilizar aí um lápis para não perder a marcação E aí Vou só deixando aqui algumas nervurinhas, pessoal, para ficar mais detalhadinho essa partezinha também. Já que é uma partezinha que vai ficar bem simples. Obrigado. Movimentos circulares, pessoal. Venho com um pouquinho de branco também para suavizar ainda mais, pessoal. Para que o branco sobreponha sobre o cinza chumbo aqui. Vou lavar o pincel, pessoal, e venho seguindo aqui, olha, esses pequenos espacinhos aqui. Vamos lá. Com um pouquinho de branco, só para suavizar ainda mais. Com um pouquinho de branco, só para suavizar ainda mais. Aqui também, pessoal. Vamos lá. 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 branco também, e agora aqui também, pessoal. Venho só marcando aqui, olha, bem suave. Vamos lá. Agora vou utilizar o preto, pessoal, e vamos fazer alguns detalhes. Vamos lá. 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 E ficará desta forma, pessoal. E assim ficou o vestidinho. E agora vamos finalizar o cabelo. E vou utilizar agora a cor areia, pessoal. Podemos fazer diretamente também, tá bom, pessoal? Primeiro passo o areia e o caramelo, depois o marrom e depois, por último, o rústico e o branco, tá bom? Pode ser dessa forma também, para que vocês ganhem tempo aqui na pintura de vocês. Sempre respeitando o movimento, pessoal, do cabelinho. Então, olha, pode ver que tá para cá, eu vou passar para cá, fazendo esse movimento. Então, temos que prestar bastante atenção a esses detalhes aqui na nossa pintura. Agora com o caramelo. E aí Tchau. 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 Então, podemos fazer assim, olha, faço um pedacinho, depois vamos para o próximo. Eu não passo em muitas áreas, pessoal, o areia, por exemplo, justamente para que ele não seque e dê mais trabalho depois. Tchau. Tchau. Já esses, pessoal, vai ser com o movimento ao contrário. Vai ser horizontal aqui, olha, dessa forma. Aqui, ó, segue o mesmo movimento. Esses que estão assim também seguem o mesmo movimento, olha. E assim vamos fazer também toda essa partezinha aqui. E agora vamos voltar com o marrom. Vamos lá. 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 Vamos lá.